Para pensar que nada na sua vida tem dado certo de uma mente? Parou para perceber isso? E às vezes a resposta está a um palmo da sua visão dentro da palavra de Deus Muitas pessoas têm conversado comigo e têm dito que Ah, eu vejo uma pessoa que é meu vizinho, não faz nada de bom e ele tem tudo de melhor Ah, alguém que eu conheço é uma pessoa de índole má e prospera E por que eu não? A resposta está dentro da palavra de Deus Dentro do Salmo, capítulo 37, a partir do versículo 7 O Senhor nos deixa uma palavra interessante acerca disso Descansa no Senhor e espera nele Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem que executa astutos intentos Deixa a ira e abandona o furor Não te indignes para fazer o mal Porque os malfeitores serão desarraigados Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá Olharás para o seu lugar e não aparecerá Mas os mansos, os humildes, os sábios, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo Herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz Tente ser diferente Faça o inverso Dê exemplo na sua casa Na sua família No lugar onde você mora No seu bairro No seu condomínio No seu prédio Na faculdade Na escola Enfim Com seus amigos E você vai ver a prosperidade de Deus A paz de Deus Que excede todo entendimento Repousar em seu coração Pense nisso Que Deus em Cristo Jesus Continue Amin